Até então tem mais pessoas ali junto com eles nas redondezas, mas agora é hora de angariar recursos e partir pra treta, talvez, vamos ver, vai lá. O Blackout já avistou o Rincón lá do outro lado, tem que tomar muito cuidado, vai tentando escapar dos primeiros disparos, recebe bastante dano, se esconde, e o Rincón acaba sendo nocado nesse momento. Derrubou, derrubou. Derrubou o primeiro playtime e vai pra cima. Exatamente, vai pra cima agora porque é o 2 contra 1, né, MacArthur? Agora a vantagem tá toda na mão do Decai e do Blackout, que é um duo antiguíssimo, vou falar pra vocês. E aí vai dançar, dancinha pra eliminação! Tem dancinha, sim, pra buscar a primeira eliminação da dupla, e o The King já tá ali com o seu parceiro, pegou a caminhonete, foi embora, já trouxe a primeira pra ele e agora é só apenas um jogador do lado de lá. Olha, ele prometeu e cumpriu, falou que ia bater no peito, falou que ia zoar, falou que ia brincar com a galera e tá fazendo. ó, 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 ó.